Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Anderson Batista, eu sou juiz de direito e eu venho tratar com vocês hoje a lei 10.261, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo. Tá joia? Essa matéria, essa lei, ela é cobrada dentro da disciplina de Direito Administrativo. Nós vamos abordar aí para uma sequência de aulas, artigo por artigo, que é cobrado no seu edital. Tá joia? Bom, eu coloco na tela rapidamente para vocês uma análise dos concursos anteriores. Todos os concursos, nos últimos concursos aí, que essa lei foi cobrada no seu concurso. Tá joia? Isso é importante para a gente entender qual é a visão do examinador, a cobrança, a exigência que tem em relação a essa lei. Nos concursos 2011, 12, 13, 14 e 15, foram cobradas sete questões de Direito Administrativo. No concurso 17, 18 e 21, foram cobradas oito questões. No último concurso, quatro das oito questões em Direito Administrativo tratavam sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo. Tá joia? Então hoje, a cobrança provavelmente vai se manter nesse nível. Serão cobradas oito questões de Direito Administrativo. Dessas oito, provavelmente, metade será em relação ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo. Bom, destaca o quê? De todos esses concursos que eu trouxe para vocês, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, nenhuma questão de Direito Administrativo foi anulada. Tá joia? Em diversos concursos tiveram questões que foram anuladas, mas em Direito Administrativo nenhuma questão foi anulada. Por que isso, pessoal? Porque o examinador, ele cobra a letra da lei. Então, ele pega um artigo da lei, seja do Estatuto ou da outra lei que cobra no seu edital, pega um artigo da lei, muda uma palavra, muda um termo, inverte uma expressão e assim por diante. Ou seja, é muito difícil conseguir anular uma questão dessa maneira. Tá joia? Então, nesses últimos sete, oito concursos que a gente analisou, essas provas, que a gente vai trazer essas questões também para vocês, nenhuma questão foi anulada. É literalmente a letra da lei que o seu examinador costuma cobrar. Tá joia? Bom, dando início, então, nesse bloco, pessoal, eu vou tratar algumas introduções com vocês, para você conseguir entender a amplitude, alguns conceitos do seu estatuto. Tá joia? A quem se destina e assim por diante. Aí, no próximo bloco, aí sim, nós vamos tratar artigo por artigo de acordo com o seu edital. Então, nesse bloco, eu peço um pouco de compreensão, que eu preciso fazer essa introdução com vocês, para a gente entender o que é esse estatuto. Tá joia? Bom, o seu estatuto, a lei 10.261, ele foi publicado em 1968, ou seja, muito tempo atrás. Tá? Quando ele foi publicado, em 1968, vigorava no Brasil a antiga Constituição Federal. A atual Constituição Federal foi publicada em 1988, ou seja, 20 anos após a publicação do seu estatuto. O estatuto é de 68, a Constituição Federal é de 88. Tá joia? Quando, na publicação da Constituição Federal, todos os estados do Brasil tiveram que alterar, publicar uma nova Constituição de cada estado, para que se adequasse à nova Constituição Federal. E o Estado de São Paulo fez isso, publicando a nova Constituição Paulista em 1989. Tá joia? Quando publicada essa nova Constituição Paulista, em 1989, ele trouxe no artigo 21, que no Estado de São Paulo o processo legislativo se compõe por emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo e resolução. Legal. Seguindo, o artigo 23 da Constituição do Estado de São Paulo diz que será tratado por lei complementar alguns temas, algumas matérias. Dentro desse rol de matérias, ele põe lá no seu item 10, os estatutos dos servidores civis. Então veja, o seu estatuto é de 68. Ele foi publicado, à época, como uma lei ordinária. Tá joia? Em 89, a nova Constituição Paulista passa a exigir que os estatutos civis dos servidores sejam tratados por lei complementar. Ora, a época foi publicada como lei ordinária. Em 89, a Constituição passa a exigir que seja por lei complementar. O que eu faço? Eu faço um novo estatuto? Jogo tudo fora? Não. Eu recepciono aquele estatuto antigo, que é esse que está no seu edital, pela nova Constituição Paulista, mas toda e qualquer alteração que eu for fazer a partir de 89, no seu estatuto, toda e qualquer alteração agora é por lei complementar. Então não se espante. É uma lei ordinária, porém as alterações nessa lei ordinária são realizadas por lei complementar. E por que isso? Porque em 89, a Constituição Paulista diz que o tema de estatutos dos servidores deve ser tratado por lei complementar. E a última alteração por lei complementar que nós tivemos no seu estatuto foi em 2021. Nós vamos ver essas alterações. E o concurso de 2021 não cobrou essa alteração no seu estatuto porque a prova foi anterior a essa alteração. Ou seja, de 2021 até hoje nós não tivemos novos concursos. Será o seu concurso em breve. É isso? E teve uma recente alteração do seu estatuto importantíssima que vai cair na sua prova que foi promovida por lei complementar. Mesmo o seu estatuto sendo na origem uma lei ordinária. Deu para entender então essa introdução? Essa era a ideia. Tá joia? Bom, eu falei então que ele trata do estatuto dos servidores públicos civis do Estado de São Paulo. Se você pegar quem já leu, quem já folheou o estatuto vai perceber que ele trata da expressão funcionário público. Então aqui eu quero fazer um recorte com vocês explicando o que é funcionário público, o que é servidor público, o que é um servidor temporário, qual que é a nomenclatura correta para isso. Tá joia? A terminologia funcionário público era utilizada antigamente, ainda é, mas era utilizada antigamente porque na Constituição anterior à de 88, lembra-se, o estatuto é anterior à Constituição de 88, utilizava-se naquela época a terminologia funcionário público. A atual Constituição mudou essa nomenclatura. Ela trouxe a figura do servidor público, a figura do empregado público, do servidor temporário, outras figuras que não a do funcionário público. Tá joia? Porém, como o seu estatuto é de uma redação antiga, tem na redação do seu estatuto, a expressão funcionário público. Tá joia? É errado. Tecnicamente, é errado. Mas utiliza-se isso hoje em dia na prática, as pessoas têm esse costume de falar. Bom, de maneira genérica, engloba nessa nomenclatura, agente público, servidor público, empregado público, servidor temporário, todas essas classificações, o chamado agente público. Agente público é o gênero. Tá joia? Então, quando você fala agente público, você não está errando. Você está colocando dentro desse gênero todas as espécies de agente público. A primeira espécie de agente público, tá? Eu destaco, é o chamado agente político. Agente político são aqueles que estão na chefia, no comando de cada um dos poderes. Então, no poder executivo, nós temos os presidente, governador e prefeito, com os seus ministros ou secretários. No poder legislativo, nós temos os membros legislativos, senadores, deputados e vereadores. E no poder judiciário, os membros do poder judiciário e até mesmo os membros do Ministério Público. Então, juízes, desembargadores, promotores, procuradores, também são agentes políticos. Tá joia? Os agentes políticos têm por características serem estatutários. Eles também têm uma lei própria, um estatuto próprio da sua carreira. As competências de cada um deles estão previstas na própria Constituição Federal. Não se sujeitam às regras comuns dos servidores. Então, são os servidores tratados com especificidades. Normalmente, eles são investidos nos seus cargos por eleição, como são os deputados, os senadores, os vereadores, os presidentes, governadores e prefeitos, ou por nomeação ou delegação, como são os ministros, os secretários. Exceções. Os membros do Ministério Público e os membros da magistratura. Esses, em regra, são para o concurso público. Tá joia? E eles não são hierarquizados. Eles não têm uma subordinação a qualquer outra pessoa. Salvo, obviamente, os subordinados imediatos do chefe do executivo. Então, os ministros de Estado são hierarquizados, são inferiores ao presidente da República. Os secretários de Estado ou de município são subordinados aos governadores ou aos prefeitos. Tá joia? Então, eles são os agentes políticos. Agora, o que interessa para nós o chamado dos agentes administrativos, que se subdivide-se em três espécies. Nós temos o chamado servidor público, aqui que entra o seu estatuto, aqui que entra você. Tá joia? O servidor público, o servidor estatutário. O que é essa figura? O servidor público, ele atua em uma pessoa jurídica de direito público, na chamada administração pública direta, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Ou ainda em uma autarquia ou em uma fundação pública de direito público. Tá joia? Ele é titular de um cargo público, ele tem a chamada estabilidade no serviço público, ele tem um regime jurídico único, um regime próprio. Então, veja, o servidor público civil do Estado de São Paulo ele atua em uma pessoa jurídica de direito público ou no Estado de São Paulo ou no Poder Judiciário Paulista. Ele tem um cargo público depois de três anos na sua atividade. Ele adquire a chamada estabilidade no serviço público e ele tem um regime jurídico único, uma lei própria na sua carreira, que é essa lei que a gente está tratando hoje, que é a Lei 10.261. Há ainda o chamado empregado público, o servidor seletista, que são aqueles que atuam nas chamadas pessoas jurídicas de direito privado. Exemplo, fundação pública de direito privado, empresa pública ou sociedade economia mista. Ele é titular de um emprego público, ele não tem estabilidade, diferentemente do servidor público, e ele tem um regime seletista, ele segue as regras da CLT. Então, o servidor público, como nós vimos, ele tem estabilidade, o empregado público não tem estabilidade, o servidor público ele tem um cargo público, o empregado público ele tem um emprego público, o servidor público ele é estatutário, ele tem um estatuto próprio que rege a sua carreira, o empregado público ele é seletista, ele segue as regras da CLT. Tá joia? E ainda, a última espécie, o servidor temporário. Servidor temporário, ele não é servidor e ele não é empregado, ele não tem cargo, ele não tem emprego, ele tem uma função, um vínculo de função pública, um vínculo contratual com a administração pública. Ele assina um contrato para cumprir uma atividade temporariamente. Exemplo que eu trago para vocês é o censador, aquela pessoa que é contratada pelo IBGE para participar do censo, desempenha aquela atividade nas casas das pessoas por três meses, eu posso prorrogar o contrato por mais três meses, encerrou essa atividade, acabou esse vínculo com a administração pública, pode ir embora. Tá joia? Duas últimas classificações que eu trago rapidamente, os chamados agentes honoríficos. Agentes honoríficos são aqueles que, pela sua condição cívica, pela sua honorabilidade, pela sua notória capacidade profissional, são convocados, são convidados a atuarem junto com a administração pública. Exemplo, os jurados em um tribunal do júri, os mesários eleitorais que são convocados para atuarem em uma eleição, os membros dos conselhos tutelares são chamados agentes honoríficos. E os agentes delegados, esses agentes delegados, eles atuam em nome próprio, por conta própria, sob a fiscalização da administração pública, desempenhando uma atividade que se equipara a um serviço público, eles prestam um serviço público sob a fiscalização da administração pública. exemplo, concessionária e permissionária. Então, as concessionárias de serviço público, uma concessionária de uma autoban, uma concessionária de um aeroporto em Guarulhos, por exemplo, são concessionárias, são particulares, empresas particulares que prestam essa atividade, esse serviço em colaboração com a administração pública, prestam esse serviço público com a fiscalização da administração pública. as pessoas que trabalham nessas concessionárias são chamados de agentes delegados e ainda os chamados agentes credenciados. Agentes credenciados são particulares, são pessoas que são convidadas pela administração pública para atuar em uma determinada atividade representando, são credenciados para representar e defender o interesse da administração pública naquele tema específico. Por exemplo, um professor de uma faculdade particular que é honoris causa em um determinado tema, ele é convidado pelo Brasil para que vá à ONU defender, realizar uma palestra em nome do nosso Estado brasileiro defendendo aquela determinada posição que tanto ele entende. Ele é credenciado, participa dessa atividade, recebe uma remuneração para isso, encerrou aquela atividade, ele volta às suas atividades particulares normal, tá joia? Então, todas essas espécies, pessoal, configurou o chamado agente público, o servidor público, ele é uma das espécies de agente público, tá joia? Mas no dia a dia é normal a gente ouvir que funcionário público toca para todo mundo e as pessoas falam funcionário público como se tudo isso fosse a mesma coisa, mas cada um tem as suas especificidades. Nós estamos tratando nessas aulas, vamos tratar nessas aulas do servidor público do estatuto, do servidor público do estado de São Paulo. O servidor público, ele é uma das espécies de agente público. Perfeito essa introdução? Bom, como é que se compõe, como é que se estabelece o seu estatuto? Então, ele é organizado da seguinte maneira, tá? No título 1, ele fala das disposições preliminares. No título 2, do provimento, do exercício, da vacância dos cargos públicos. Título 3, da promoção. Título 4, dos direitos e das vantagens de ordem pecuniária. Título 5, aqui começa a interessar para a nossa prova. O título 5, que fala dos direitos e das vantagens em geral, ele é subdividido em sete capítulos. O último capítulo que aparece na sua tela, que fala do direito de petição, artigos 239 e 240, do artigo 239, o seu edital começa a cobrar na sua prova. Então, do artigo 238 para trás, não cai na sua prova. Do artigo 239 para frente, cai na sua prova. O título 6, que fala dos deveres das proibições e das responsabilidades. O título 7, que foi recentemente alterado por lei complementar em 2021, e esse título 7 vai ser cobrado na sua prova. ele fala das penalidades, da extinção da punibilidade e das providências preliminares. Além disso, novidade agora de 2021, das práticas altas compositivas, novidade também do termo de ajustamento de conduta e novidade também da suspensão condicional da sindicância. O título 8, do procedimento disciplinar, que também é muito cobrado em prova. E a gente finaliza pelas disposições finais. Artigo 322, 323 é cobrado na sua prova, o 324 não é cobrado na sua prova. Tá joia? Então, do seu estatuto, do artigo 239, direito de petição, em diante, é todo cobrado em prova. Do 238, para trás, não é cobrado no seu concurso. Tá joia? Para a gente finalizar, pessoal, eu trago, não está previsto expressamente no seu edital, mas para a gente finalizar essa introdução, essa conceituação geral em relação a esse estatuto, eu trouxe o artigo primeiro da lei. Para a gente entender o que o artigo primeiro da lei fala. Tá joia? Diz o artigo primeiro da lei, esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de São Paulo, dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo. Então ele utiliza a expressão funcionário público civil porque é aquela expressão anterior à Constituição de 88. O termo correto que a gente já viu é servidor público. E ele fala do regime jurídico, ou seja, é um estatuto próprio, é uma lei própria de carreira, não é a CLT que a gente tem no âmbito privado, particular, para o empregado público. Aqui eu tenho um regime jurídico próprio, uma lei própria, um estatuto para a sua carreira. Tá joia? Isso é para todos os servidores públicos civis do Estado de São Paulo. O parágrafo único que fala o seguinte, as suas disposições, exceto as que colidirem com a da legislação especial, aplica-se aos funcionários dos três poderes do Estado. Quais são eles? Executivo, Legislativo e Judiciário. E aos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ou seja, o Estatuto Público dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, o Estatuto Servidores Públicos do Estado de São Paulo, ele é uma lei genérica para todo o Estado. Ele abrange, ele abarca para todos os servidores públicos civis do Estado de São Paulo. O parágrafo único fala o seguinte, salvo aquelas carreiras que tiverem leis próprias. Essas carreiras que possuem leis próprias são regidas pelas suas próprias leis. Mas, se essas próprias leis forem omissa, faltar alguma previsão, algum pormenor, eu me socorro onde? No Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, na Lei 10.261. Ela é uma lei genérica e subsidiária, tá joia? Por exemplo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo possui uma lei própria que rege, que organiza a carreira dos seus policiais. Se essa lei da Polícia Civil for omissa, faltar regulamentar alguma coisa, onde que eu vou buscar? No Estatuto, na Lei 10.261. Os servidores que compõem o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, os servidores são regidos pela Lei 10.261. Os magistrados, juízes e desembargadores possuem uma lei própria, uma lei orgânica da magistratura nacional, uma lei federal. Se essa lei orgânica nacional for omissa em alguma coisa, para tratar de um tema quanto aos juízes e desembargadores, onde que eu vou buscar a regulamentação? Na lei dos próprios servidores públicos que caem no seu edital. Tá joia? Então, essas eram aí as disposições que eu queria tratar com vocês nesse primeiro bloco. nós vamos tratar inúmeros blocos, artigo por artigo, com calma. Ao final das próximas aulas nós vamos sempre trazer uma questão para a gente trabalhar o tema que foi debatido em aula. Tá joia? Eu espero que a gente tenha um ótimo aproveitamento. Então, fica aqui meu abraço, meu agradecimento pela presença de todos e nos vemos no próximo encontro. Até lá. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando TJSP, Escrevente Técnico Judiciário. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo. tudo o que você precisa para ser aprovado no concurso. Está entre os aprovados aí. Fazer parte da elite da aprovação. Eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Dá uma olhada nisso, gente. Olha só. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso você vai ter acesso imediato. Isso significa dizer que você recebe no seu e-mail os dados de acesso imediatamente. Já começa a navegar na nossa plataforma exclusiva do Vencendo Concursos. Você terá também acesso ilimitado. Poderá assistir as aulas quantas vezes quiser. E o curso fica válido para você durante um ano. Você também terá teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas pelos nossos professores. o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Além disso, o material em PDF das aulas. Então, nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para que você tenha um complemento, um material de apoio. Estamos preparando também super bônus para você. Vários. Olha só. Primeiro, caderno de questões. são questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões à sua disposição separadas por matéria. Vai estar dentro da plataforma também. Simulados. Faremos dois simulados no decorrer do curso preparatório. Você também terá direito a uma revisão de véspera. Você também terá direito a lives. Nós faremos lives aí e essas lives servirão para você interagir com os professores. Isso vai ser muito bacana. Está certo? Tirar dúvidas. Bom, em falar em tirar dúvidas, nós também temos uma tutoria em que você, tendo dúvida, encaminha para a gente e nós vamos aí verificar suas dúvidas para que possamos evidentemente trazer para você o máximo de informação possível, do conteúdo, da matéria, do assunto que foi abordado e assim, claro, você conseguir entender. Bom, e a garantia especial aqui, o super bônus especial, que é a garantia da aprovação. Como que funciona, pessoal? Se você, por acaso, estudou aqui com a gente e não ficou entre os habilitados, você vai ganhar um outro curso nosso, a sua escolha, você vai escolher o curso preparatório, está certo? Dentro da nossa grade de cursos preparatórios que temos, você vai escolher. É a garantia da aprovação. Nossa, professor, por que você está fazendo isso? Porque eu garanto que esse curso preparatório que você vai adquirir aqui com a gente, ele é superior a todos os outros e que vai fazer você ser aprovado, fazendo parte da elite da aprovação. Certo? Beleza? Precisa, claro, estar entre os habilitados se você não estiver entre os habilitados. Por exemplo, só para você ter uma ideia, na capital, nós temos 300 vagas imediatas, mas temos 1.440 pessoas que ficarão na lista de candidatos habilitados. E sabemos que normalmente o Tribunal de Justiça, ele zera a lista de habilitados, ou seja, no decorrer do prazo de validade do edital, eles vão chamando todos. Beleza? Óbvio que existem algumas regras, como por exemplo, você tem que assistir a todas as aulas 100%, você tem que fazer os simulados, participar da nossa revisão de véspera, participar das lives, tudo bem? Resolver todas as questões do caderno de questões. Então, existem, claro, essas regras que estão lá na nossa página, inclusive, para que, obviamente, você tenha o direito disso. Não adianta você comprar o curso, não assistir as aulas e depois querer outro curso. Isso não vai acontecer. A gente vai puxar os seus dados para verificar se você cumpriu as regras, ok? Beleza? E até porque, quem vai? Eu estou te dando essa garantia porque eu posso dizer para você que estou comprometido com a sua aprovação, certo? Bom, seguinte, valor do curso, valor especial de lançamento de R$ 497,00, por apenas R$ 247,00 ou 12 vezes de R$ 24,65. É isso mesmo que você ouviu, tá bom? Só isso, pagando R$ 24,65 em 12 vezes, você adquire o curso online preparatório, um curso que, o concurso oferece um salário de mais de R$ 6,000 fora benefícios, então vale muito a pena. Sem contar, gente, vamos ser bem sinceros. O que você compra? O que você adquire com R$ 24,65, hein? Hoje em dia, você não consegue comprar um lanche sequer. Então, você vai ter o curso online completo. Para adquirir, você vai fazer o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá, encontrará todas as informações necessárias. Aí vai ter um botãozinho lá de comprar, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente. Caso você tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar lá as suas dúvidas que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp. Está aí o número 11974656052, ok? Bom, é isso. Estou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Valeu, grande abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!